Já sabe, me liga vai Meu número vai passar aí no rodapé, ya Depois é só ligar aí, chill Beijos, abraços Beijos para elas, abraços para elas Tamo junto, paz É quatro, eu a dá-lhe por trás e ela rasga-me por favor, não pares, estou a sentir dor Mas mesmo assim estás-me a dar muito melhor como um namorado I don't really remember when that shit start When all the humans start to forget how human they are and they forgot about love and they are only thinking about the empty pocket because you are just a good person, a nice guy if you have money, if you have nothing in your pocket man, welcome to the nothing world That's not our shit Alright Alright, let's see Aisle 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 Nada vai fazer sentido igual E aqui é uma passagem, ótimo, parece que é uma passagem E vai ser uma passagem, que é uma passagem Tchau, tchau. Tchau.